Nesses últimos seis meses, a gente tem trabalhado bastante mesmo. Ruas que praticamente estavam intrafegáveis, hoje em dia a gente já passa com maior tranquilidade. Eu fico feliz porque esse nosso trabalho aí vai fazer a cidade de Manaus fluir melhor, ficar mais bonita e melhorar. A Prefeitura de Manaus trabalha sem parar. Asfalto e pavimentação são um grande desafio da Prefeitura. E o desafio está sendo encarado de frente. Só neste ano já foram feitos serviços de recapeamento, tapa-buraco e drenagem em mais de 3.600 ruas da cidade. E até dezembro serão cerca de 9.500 ruas. De janeiro a junho, mais de 10 quilômetros de calçadas foram reformadas e construídas. E até o final do verão já serão mais de 35 quilômetros. É o fruto do trabalho do seu Denison que está ajudando a mudar Manaus. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado.